As cidades, as sociedades que prosperam, elas valorizam a sua história. Então a gente tem que valorizar o passado, respeitar, relembrar, agradecer, valorizar o presente, batalhar pelo presente e plantar o futuro. Então é importante lembrarmos aí as pessoas que aqui nasceram, que aqui chegaram, que por aqui passaram, que cada um ajudou a escrever a história, que vai continuar sendo escrita. Então acho que é importante a gente relembrar isso, a questão dos ex-vereadores, as moções de aplausos, os títulos de cidadão alto-garcense. Então acho que são momentos que são importantes, por vezes acontecer, para que a gente possa valorizar, como eu falei, a história, não só o passado, como o presente e plantar um futuro. Se a cidade não conhecer a própria história, fica complicado. Então acho que está de parabéns aí a atual mesa diretora por realizar esse evento, tomar essa iniciativa e nós todos por poder presenciar esse momento.